Salve, rapaziada do Integral TV, na Canela e na área. Gente, hoje na companhia do meu parceirão aqui, ó. Já dormiu já, tava aprontando até agora. Esse aqui é o Aiva, que me acompanha nas redes sociais, conhece. Gente, começando o vídeo hoje na minha casa e já saindo dela. Tô partindo pra Curitiba, vou ficar lá uma semana com o Pacho treinando no overall. O porquê dessa ida? Gente, como vocês já sabem, eu estou em preparação sim. Tô com esperança de competir esse ano. Vou competir, se Deus quiser, esse ano, em busca dessa vaga pro Olímpia. E tô indo pra lá, realmente pra ter uma avaliação com o Pacho. Pra treinar com ele, que é totalmente diferente do que treinar sozinho. E ele ajustar alguns pontos da dieta também, vendo o físico ao vivo. Porque por vídeo é muito diferente. Então, já vamos partir pra lá. Já vou agora pro aeroporto, não vou demorar muito. Porque senão eu terco voo. Aqui em São Paulo, mesmo com a pandemia, tá tendo trânsito. Olha o cara, vem cá. Estete aqui, ó. Hum, cheguei. Então. Mas antes de ir, gente, vou mostrar meu estante pra vocês aqui. Essa é a nossa coleção, dele e da Marcela. Tá? Os títulos mais importantes que eu tenho, sem dúvida. Meu primeiro, o overall brasileiro em 2017. Arnold Classic 2018. E o meu profissional, que é a espada. Arnold 2019. Gente, falar em especial desse campeonato aqui. Tá? Campeonato de 2018. O Arnold. Onde foi a melhor condição física que eu cheguei. Alexandre, por favor, coloca umas fotos e vídeos aí. Da condição que eu cheguei nesse campeonato. Por que eu tô falando isso? Porque, indo pra Curitiba agora, focando na preparação compacho, a gente vai buscar isso. A gente vai buscar essa condição de palco, essa pele, com o volume do off que eu coloquei agora. Então, acompanha aí, que essa semana vai ser muito forte. Bora. E aí Vamos lá. E aí, paizão. Fala, filhão. Calma. Aqui não é assim. Tira essa blusa aí. Pode entrar, não? Falta uma última avaliação, hein? Mentira. Se não tiver 50 de braço, aqui não entra. Aqui, ó. 50? No mínimo, 50. Deixa eu ver. Faz aqui, ó. Vira assim. Aqui? Aí. Faz força, cara. Aí, ó. Na tampa. Pode entrar. Obrigado. Fala, galera da Integral TV. Eu, Fabrício Pachalocchi, treinador da Arkins. Quero mostrar pra vocês essa semana aqui com o meu filhão, o Zancanelli, aqui em Curitiba, na Academia Overall. Vamos, primeiramente, fazer a avaliação do físico dele. Vamos mostrar o que a gente precisa trabalhar, de que forma a gente faz a elaboração do treino de um atleta. Vamos mostrar a divisão, a nova divisão pra vocês. Decidi a primeira competição aí, a estreia dele no profissional. E vamos mostrar tudo aí pra vocês. Então, cola com a gente. Fica ligado. Bora. Bom, galera. Pra avaliar o Gabriel, chamei aqui meu irmãozão, André Pajé. Pajézão é a minha referência aí quando eu preciso de uma ajuda sobre padrões, sobre poses. Ele é o cara que entende e o cara que eu sempre peço ajuda. Então, eu pedi uma ajuda do Pajé hoje pra gente avaliar o físico do Gabriel, das necessidades que a gente precisa pra montar aí os próximos treinos dele. Salve, galera da Integral TV. Estamos aqui com o Gabriel Zancanelli. Isso aí. Já arbitrei duas vezes as competições. Meu primeiro overall foi com você. Isso. E aqui, pessoal, a gente tá aqui hoje um pouquinho diferente. Não é pra fazer um treino de pose, mas é para usar as poses para montar o próximo treino dele. Vamos lá? Galera, então o que a gente vai fazer agora pra montar o treino de um bodybuilder, é como que a gente faz. É um pouco diferente do pessoal na academia. O pessoal na academia chega e vai montar um treino numa ficha. Então, eles vão fazer lá o peitoral superior, inferior, e vão montar um treino equilibrado, tá? No fisiculturista, o que acontece? Ele já tem alguns pontos, que são pontos fortes e pontos fracos, que a gente precisa considerar pra não deixar o ponto forte cada vez mais forte. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar as poses dele, a gente vai acessar o físico dele através das poses, e identificar através das poses quais são os pontos fortes e os pontos a trabalhar para ficar igual aos pontos fortes. Vamos lá? Então, vamos começar com a pose semi-relaxada, que de relaxada não tem nada. Grandão, irmão. Enche bem a caixa. Ó, muito bom. Então, tem que sair lá o dorsal. Perna, irmão. Pode deixar os pés um pouquinho mais abduzidos, mais 10 para as duas. Isso. Mais ainda, os pés. Isso. Aí, dá uma semi-flexionadinha na perna. O que você acha aí, Paixão? Olhando aqui nessa visão frontal... Eu acho que tem a perna muito grande, né? Sai bastante. É. Mas olha, desculpa interromper, olha a diferença como o pé dele direito, o pé esquerdo, está um pouquinho menos rotacionado. Então, isso faz com que o árbitro olhe as pernas dele de diferente. Então, você tem que pensar assim, Gabriel, aqui no meio é o relógio, e você tem dois ponteiros, que um está às 10 para as duas, e o outro está às 10 minutos aqui, 10 minutos aqui. Bem certinho, cara. E o joelho também, ó. Aí, já deu uma... Senão, ó, pessoal, a pouca coisa que ele faça aqui, ó, então, o árbitro está cessando e ele está contornando. Então, por exemplo, assim, se ele deixar o pé reto, ó, olha a diferença que dá. Agora faz, tá? Então, a gente tem que pensar que a gente sempre tem que ganhar essa silhueta. Mas vamos montar lá. É difícil achar defeito no cara, hein, Paixão? Vamos lá. Cresce novamente. Eu acho que é difícil, Paixão, falar alguma coisa olhando assim, né? Porque os cortes vão vir mais, dá vasto, medial, está bem equilibrado. É panturrilha, é a única coisa, né, Paixão? O que você acha de mais expansão de dorsal ali para compor o eixo X? Cara, está bom o dorsal dele, né? Melhorou, né, Paixão? Concordo. Concordo com você, Paixão. Não, melhorou. Não, eu digo assim, ó, considerando a tua categoria, como você está super em X e a tua perna é super redonda, cabe um dorsal maior. É isso que você está dizendo, que ainda assim está dentro da Classique, certo? Porque é aí que está, tipo, a Classique, hoje ela procura um X, mas ela admite um indivíduo que tem um tronco levemente maior ainda. Coisa que não aconteceria no sênior, no normal, tá? Irmão, vamos lá agora, vamos fazer a expansão, a duplo bíceps. Muito bom, hein, Paixão? Muito bom, é, cara, assim, ó, realmente ele é um cara bom até para sênior, né? Então um pouco mais de dorsal, acho que vai entrar realmente muito bem nele. E na pose ali, Paixão, que você acha um pouco mais de depressão dos ombros, eu acho que ele eleva um pouco a... Sim, exato, ó, o que o Paixão está falando para você é que na hora que você está, ó, posando, você está levando isso aqui junto, você não pode, você tem que manter isso super embaixo, ó, isso, só que assim, ó, não faça essa pose fácil, enche bem a caixa, ó, encha bem, isso, igual isso, para lá, encha, ó, lembra que eu falei para você aquela vez a gente fazia a rosca no cross? Faça a mesma coisa, só que aqui, ó, com essa parte baixa, isso, bem baixa, aí, isso aí, ó, melhor, né, Paixão? Melhor, aham. Melhor porque acontece assim, ó, olha para lá, ó, exato, ó, como você deixou mais baixo, fácil para você ver, como você deixou mais baixo, fica mais próximo aqui, ó, quando você levanta, tudo isso aqui sobe junto, ó, entendeu, ó, quando você levanta, então você deixa sempre, você força isso para baixo, na verdade, ó, tá vendo, você faz uma depressão, exato, muito bom. Bom, você veja como é isso, você já ganhou seis meses de treino de dorsal, tá, agora expansão, irmão, de frente, expansão, mas vamos fazer, para a gente avaliar o que isso vai ficar interessante. Perdi o costume, deixa eu ver. Olha, na class, algumas coisas não tem, mas a gente não tem expansão na class, né, né, mas a gente gosta de avaliar coisas muito. Tá muito, tá muito bom, Pacho, tá muito bom, ó, tá bem bonita. Agora sai, chest. Bom, aqui a coxa é muito boa, né? Tá bom, tá tudo, tá muito bom. O posterior vai destacar mais, como estiver mais seco, o glúteo também. Irmão, agora eu quero só que você faça o seguinte, ó, faça, lembra que eu mostrei para você uma vez, o soldado fique de lado, peito super estufado, super estufado, super estufado, isso, agora simplesmente faça como se fosse um negócio da toalha aqui, ó, para esse lado, e agora fecha as mãos aqui. Alto. Ó, tá vendo aqui, ó, alto, irmão, fica aqui primeiro, isso, alto, alto, esse peito alto, esse é alto, que é boa, isso aí, ó, o homem, né, muito bom, cara, perfeito, a diferença da tração, putz, segura lá, Gabriel, segura a posse. Primeira coisa, você já monta o vácuo, irmão, primeira coisa, depois você puxa, enche, mantém, ó, isso, cara, muito bom, é glúteo, Pacho, de lado, glúteo de lado, aqui tem uma coisa que a gente está martelando, é, faz de volta, Gabriel, de novo, peito alto, peito alto, mesma coisa, sobe, alto, peito, então, ele tem um braço bom, eu acho que um, a ombreirinha a mais ali, sim, ó, e o peitoral a mais, aqui, ó, né, isso, ok, ok, bom, uma carinagem, o que você acha do peitoral, Pajé, o peitoral dele, faz de volta a pose, Gabriel. Então, Gabriel, assim, ó, por isso que você tem que encher ele, puxar e não apertar, se você apertar ele, ó, perto, pra você ver, aí ele, perto, contraia, ó, ele fica menor, não, entendeu? Então, por isso que eu digo pra você, irmão, aqui, ó, encha só, encha, e faça assim, e daí só gire e põe a mão, gire pra cima, gire pra cima, isso, aí, ó, assim. É pro peitoral dele, assim, ó, então, o peitoral inferior, né, mas o peitoral inferior, ele bate em cima disso. Inferior. Agora, costas, irmão. E daí embaixo, o glúteo ali, pra gente encher mais a pose. Ó, aí de costas já aparece mais, ó, mas ele realmente é bem aqui, né, ó. Não, e o glúteo dele deu uma boa melhorada. Deu. É aí por isso que eu queria que se tirasse a meia, cara, porque aí vai dar diferença essa atração aí. Lembra que primeiro você fica a panturrilha no chão, depois só trava o posterior, e aí que espreme o glúteo, aí, isso, espreme, aí. Caramba, muito bom, hein, cara, não tem nem o que falar, gira o joelho pra fora um pouquinho só. Aí, ó, muito bom, cara. Paxa, a lombar é embaixo só, né? A lombar é que segura a pose lá, Gabriel. Vai devagar, vai de boa, irmão, não precisa se forçar tanto, ó. Vai de boa, vai de boa, mantente com 80% da contração, assim, tá? Então, a lombar... É, ó, como ele roda um pouquinho o quadril, quando ele roda, dá uma diferença em altura ali, ó. E essa parte, assim, também é uma coisa que... Porque, ó, segura lá, Gabriel. A gente vê que ele tá ativando, tipo, as pitadas. Ah, mas entendi, Gabriel, agora vamos fazer assim. Conseguir essa ativação de mais embaixo. Sabe o que você vai fazer? Esquece a base, fica de costas e imagina que você tá fazendo uma... Vamos arrumar isso aqui. Vamos imaginar que você tá fazendo uma rosca no cabo, com isso pra baixo. Igual aquela hora, igual o que eu tu falei aquela hora. Vai, bem pra baixo, foi. Olha como que já enche mais. Isso, aqui, irmão, agora pensa que tá indo pros dois lados. Olha aqui, ó. Faz isso. E agora tá abrindo pra cá, ó. Você tá sentindo o cabo puxar. Vai. Pros lados. E pra baixo também. Isso, olha lá. Pros lados, irmão. Abre. Isso, olha, olha. Roda um pouquinho mais o ombro, Gabriel, pra frente. Deixa eu ver uma coisa. Aí faz a depressão. É, já deu uma... Deu, deu. Deu. Quer ver, irmão? Faz assim, ó. Faz essa mesma pose, só que de costas pra lá. Pra lá, ó. Aqui, ó. Desculpa, de frente, tanto faz. De frente pra cá. Isso, quero entender. Isso, ó. E como tem esses perros... É, porque na real, Pacho, o que a gente vai ver, ó. Porque no final, aqui, ó, ele tem que tá aqui, Pacho. Vamos ver onde é que ele tá, ó. Faz. Ó, então, Pacho, ó. Aqui, ó, então ele tinha que tá aqui, só que vai fechar, entendeu? Então, ó, aqui, ó, que deu, ó. Só que são aqui, só que agora, se ele for fazer aqui, fecha um pouco. Então, você tem que fazer isso, irmão, e imaginar que o cabo tá puxando pra lá, ó. Isso, ó, isso, aí, ó. Putz, agora ficou bom, irmão. Entendeu? Então, são duas coisas que tem que lembrar. O peitar pra baixo e o cabo pra isso. Exatamente. E a lombar dele, pra gerar um dos problemas que ele tá com um problema na lombar. Então, a gente tá um pouco limitado. Até essa semana, a gente quer avaliar bem isso e ver o que é mais a gente vai conseguir fazer pra começar a acrescentar mais coisas pra lombar dele. Aham. É, dá pra perceber que, veja, aqui é a parte dele que é mais funda. Então, dá pra imaginar que a força dele se radia sempre a partir daqui, né? Então, o que você tá tendo que fazer é descer o vetor da força pra baixo. Tem que deixar o peso muito baixo, né? Porque ele é comprido. Aham. Né? Irmão, vamos agora a expansão de costas. Também, eu sei que não tem na Classic. Pode usar mesmo a base. Aí também vai valer deixar depressão no ombro que o Pacho falou, hein? E aí também faz toda a diferença. Aí. Ó, tem um lado que tá um pouquinho mais... O lado direito dá pra sair um pouquinho mais. Deixa lá pra ele sair, tá bom? Isso. Olha aqui, mostrou. Então, ó, quando acontece isso, veja, aí você pode fazer isso aqui. O ideal seria você fazer com ele preso. Não deu. Então, o que você faz? Deixa ele ir. E aí compensa aqui. Entendeu? Ó, vem mais óbvio. Mas faça a mão aqui, ó. Quanto mais a mão aqui, isso, mais vai ser. Exato. Mas aí faz assim, ó. Faz tudo e compensa pra cá. Vamos ver. Isso. 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 É. Então, segura um pouco aí, Gabriel. Dá uma olhada aqui, pode ver. Não sei se na luz aqui da câmera vai dar pra ver. Mas olha o tríspos parado. Você já vê. Ó. Isso, irmão. Isso, irmão. Ó, você tem que ter que cuidar que esse lado ele roda um pouco, né? Quer ver, irmão? Agora faz, quer ver? Ó, vamos fazer assim, ó. Isso quer ficar na postura semi-relaxado de costas. Vai. Semi-relaxado aqui. Puf. Isso, ó. Olha aqui, Pacho. Veja. Quando ele tá aqui. Olha aqui, ó. Ó, né? Então aqui nós temos... Ah, olha aqui, Pacho. Falta uma... Aham. Tá vendo? Agora, irmão, você consegue simplesmente daqui colocar as mãos? Ó, fica grandão. Isso. Agora simplesmente coloca as mãos. Opa, tá vendo? Talvez seja melhor fazer isso, Pacho. Porque aqui alinhou, ó. Agora alinhou. Então se ele for aqui na luz vai ficar melhor, ó. Faz essa mesma coisa que você fez. Isso. Ó, Pacho. Vendo aqui pra você ver. Ó, ficou melhor, irmão. Aham. Tá vendo? Então é uma guia pra você, entendeu, irmão? Você vem daqui e faz... Ah, nessa aqui, Pacho. Aí dá uma soltada ali nele. Tá? Agora, irmão, vamos pra tríceps. Agora? Pois é, por favor, Dr. Gabriel. Dá aquela valorizada. Nossa senhora. Nossa, muito bonito. Irmão. Vai lá e pega de perto a sanguínea no tríceps. Nossa, aí já... Irmão, posso falar uma coisa pra você? Primeiro, monta o abdômen. Primeiro. Já. Só um... Não volta aí, gente. Não, ó. Primeiro já. Mostra esse zoom no tríceps lá. Como que tá? Mas não gosta, né? O que você acha melhor, Pajé? É ele segurar a pose no tríceps ali, ou ele... Porque agora na Stzik entrou no tríceps. Esse ajuste. Entrou, não. Ele tem que... Alguma coisa que ele precisa bastante é segurar a endurance. Ele solta rápido ainda. Não, porque ele faz essa variação, né? Isso. Você acha que... Só que não. Só que pense bem, cara. Pensa que você é um árbitro. Tem seis, sete caras pra eles arbitrarem e não dá tempo de... Quando um olhou, você tem que esperar, cara. Não tem. Entendeu? Vale a pena. Espera um pouco. Uma pose bonita. Mesmo porque tem essas transições, elas floreiam, mas não é relevante. Tanto que na ordem... Eu posso usar essa como a melhor pose clássica favorita, por exemplo. Na verdade, como entrou... Sim. Como entrou a tríceps, você usa tríceps. Aí eu faço tríceps aqui e a clássica favorita eu posso... Exato. E dá até pra você puxar alguma outra coisa aqui, depois. Fazer o arqueiro, dá pra injetar bastante coisa. Pode ser da clássica favorita. Pra galera do amador também ter essa ideia. A gente vê muito o pessoal faz a pose, faz a variação. Então, isso que você falou, o árbitro vai ter que olhar todo mundo. Isso. Então, às vezes o cara montou ele, ele vai querer fazer alguma coisa, mostrar... Não. O árbitro já passou e deixou de ver ele, né? Então, a primeira coisa, chamou a pose, seja o primeiro que monta e mantenha ela. Porque a probabilidade dos olhares dos árbitros... Vamos pensar lá, tem cinco árbitros, sete lá, pra cinco, seis atletas, às vezes até mais. Os árbitros estão lá pra trabalhar, igual o formiga no doce. Você montou por primeiro, o olhar de todos vão ali. Olharam você. E vão olhar os outros. E vão votar em você. Só que, e isso que eu digo que é muito importante, é assim... Hoje, cara, tem muita gente boa empatando. Sabe quem que tá ganhando o campeonato e quem demora mais pra cansar. Lógico que os árbitros ficam fazendo isso. Então, você pega a pose. O cara, daqui a pouco, já começou a desmontar, 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 desmontar. O outro constante acaba ganhando. Então, é por isso que o nome é pose. De foto, que não se mexe. Vamos lá. Então, vamos dar uma passadinha em todas, irmão? Semi relaxado, de frente, grandão lá em cima, irmão. Grandão. Pose. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfil esquerdo, já leva o vácuo pra pose. Isso. Igual ao soldado, lembre. Peitão lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De costas, grandão, irmão. Caixa cheia. Igual àquele que a gente conversou. Pou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfil direito, já traz o vácuo sinistramente. Peito alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De frente, irmão. Ó, o duplo bíceps grande, hein? O de bodybuilder. Caixa cheia. Depois você faz o de vácuo. Duplo bíceps. Simétrico, tá? Sem entortar. Igual ao do Sebum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Side chest. Grandão, irmão. Lá em cima. Lembra? Grande, grande, grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Back double bíceps. Monstro. Fica a panturrilha no chão. Lembra da rosca. Lá. Depressão de ombro, irmão. Vamos para os lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tríceps, irmão. Já traz o vácuo. Troze. Trava. Fica, monstro. Fica. Trava. Um, dois, três, quatro. Gira todo você um pouquinho agora. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abdominal, monstro. Vamos, monstro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é aquela tua clássica bonita. Aquele duplo bispo. Agora sim. Então, ó. Essa é uma pose estética, mas não é uma pose de comparação. Sim. Que é uma pose linda para ele. Inclusive, não existe uma pose clássica favorita. Você pode fazer duas. Tcham. Tcham. Aí que é o bonito é ficar se mexendo daí. Entendeu? Mostrando que você faz alusão a essa pose, a essa parte clássica aí. Pacho. Cara, ó. A única... Vou falar para vocês assim. Na avaliação de silhueta, a única coisa mesmo e que não é tão relevante para ficar do... Digamos, proporcionar o resto e aumentar um pouco o panturrilho. Beleza. Para a galera não ver o áudio, o vídeo aqui, dizer que a gente não está achando nada para... Bom, panturrilho é uma coisa que não vai martelar. Mas é uma coisa também, cara, que para ganhar campeonato não faz diferença. Entendeu? Então sabe por quê? Porque senão ele vai ganhar um quilo em panturrilha, que é melhor ganhar em silhueta. É... Mas a gente vai colocar essa panturrilha. Eu vou ainda lançar um desafio aqui no canal, num próximo vídeo. E daí eu vou convidar a galera para fazer o mesmo desafio do Gabriel. Mas isso aí é a conversa com o próximo vídeo. Outro desafio. É... Ué, achei que ele ia lançar para mim. Espere um pouco. Mas a gente tem aquele detalhe de glúteo. Perna acho que é bem bom, né? Aham. Glúteo, lombar, ombro, peitoral inferior e fibral tríceps, que está embaçado. Pessoal, quando a gente fala assim, ponto... Quando a gente fala em ponto fraco, é lógico que um atleta que já foi campeão brasileiro, que é atleta pró, não tem ponto fraco. Mas o que acontece? O ponto fraco, ele aparece no ponto forte. Então toda vez que você olha um atleta, você não pode identificar por primeiro ponto forte. Isso é errado. Então você tem que ver tudo equilibrado. Então acontece, a gente olha para ele, é por causa dos pontos fortes, um braço muito grande, um ombro grande, que a gente precisa correr atrás do peito. E por aí vai. Bom, então é isso. Acho que a ideia desse vídeo, galera, era mostrar para vocês como a gente vai trabalhar com um atleta pró, o que a gente vai fazer, de que forma a gente vai observar isso. E acho que isso vai dar uma ideia boa para vocês, pensando no treino de vocês, né? Porque muitas vezes a gente pensa em pontos fortes, como o Pagê fala, e a gente vai lá e faz, tipo, supinão pesado, igual a gente gosta. Só que na maioria das vezes, na hora de a gente montar esse treino, a gente vai ter que pensar naquilo que a gente não gosta. Aquele declinado, aquele canadense que a gente não faz. E a dica, né, Paxi, a dica é assim, aquele exercício que você mais precisa é bem aquele que você não gosta de fazer. Exato. Pode ter certeza. Tipo, aquela elevação de quadril que o Gabriel não está fazendo para detalhar o glúteo. Então é essas coisas que a gente vai bater em cima agora. Então o próximo vídeo, galera, eu vou mostrar para vocês. o treino do Gabriel já pronto. E a gente vai, durante a semana aí, nos próximos vídeos, a gente vai mostrar toda a sequência de treinos dele para vocês, detalhes que a gente vai estar fazendo para trabalhar com o Gabriel e ajudar vocês no treino de vocês. É isso aí. Valeu, galera. Então, se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa esse comentário. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri